Boa tarde, galera, eu sou o Banacho Almozinho Morito, estou aqui no ônibus, fazendo o meu trabalho, mas com licença, antes de estar no ônibus, vou perguntar o pessoal, né, com licença. Boa tarde, pessoal. A gente pensou alegre, né, eu sou o Morito Almoço, já que a gente vai passar pelo intervalo, vamos falar de como, né, e nesse coletivo eu não ando, mas acharam muito difícil, descei ali atrás, e uma pessoa se levantou, falou que o maior chifre é desse senhor, esse senhor está daqui sorrindo, falou que o maior chifre é de quem está dormindo, quem está dormindo, sabe quem é, falou que o maior chifre é de quem está em pé. É, 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 falou que o maior chifre é de quem está em pé, um pouco mais louco, falando de azar, eu sou tão azarado, pessoal, que hoje à noite, eu comi na casa, minha esposa, ela tinha uns dois anos, não sabia, ela colocou uma rede para mim, uma rede para mim dela, aí duas anos, quando eu falei, eu mijar, ele não sabe, eu já era ruim, olha o meu pensamento, eu peguei esse menino, coloquei na minha rede, comecei mijar na rede dele, quer dizer, para vocês, quando olham para trás, vão me estar cagando na língua, é bom azar, mas é brincar mesmo, mas vou dizer para vocês, que eu estou azarado, e ouvir, todo respeito, como é o seu nome, todo respeito. É o Rafael, antigamente o Rafael eleitava uma hora, se enraia o bolo, ele saia com celular, carteira, relógio, e se pegar em casa, fica a metade dele do bolo, agora não minta, Rafael, ainda dá para sair com o escuro, sabe não, que agora a rodinha tem que ir, eu não mereço, mas pessoal, eu inventei uma máquina que pega ladrão, e daqui todos os cantos tem ladrão, né, mas eu inventei, eu peguei a máquina, era para o terminal do Siqueira, em 30 segundos, a máquina pegou 50 mil ladrão, peguei a máquina, em 30 segundos, a máquina pegou 40 mil ladrão, aí eu inventei a gente levar a máquina com o jardim, em 30 segundos, roubaram a máquina, o azar é o menor, né, mas é brincadeira, como é o nosso nome todo respeito, sabe, é casado essa mina, é solteira, já matou o marido, é brincadeira, é isso aí, pessoal, mas é melhor tudo, é melhor tudo, é verdade, é brincando, ou uma pessoa roubando, é brincando, é brincando, oito águia vai ter uma máquina, é isso aí, é isso aí que é meu trabalho, tá bom, vou encerrar aquela minha brincadeira, que eu vou te partilhar na minha parada, tá bom, vamos dar uma salvação para Deus, para Deus, né, então agora eu vou passar aqui na frente, que é uma pessoa que quer ajudar o palhaço, mas o algoritmo pode ter qualquer mulher, o real do real, tá bom, só que eu vou pegar uma aldeira na passagem, que eu vou deixar lá na frente, tá bom, e passar aqui por exemplo, pode ser um real do real, para sentar o deserto, tá bom, o povo de Deus é muito, eu não sei Deus, não é nada, mas vale a pena, só temos que dar para a passagem, é só o trecho, e lá para que a rapé é mais rápido, é brincadeira, deixa eu passar aqui, por aí, é isso aí, é isso aí, alguém aqui, é o rapaz,